Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal Dessa vez pessoal eu trago para vocês todo o conteúdo da DLC 1.0 do game Como assim? O jogo nem lançou ainda e já estamos falando sobre atualização? Sim galera, a Konami liberou em forma oficial todo o conteúdo que virá na primeira atualização Será que virá os escaneamentos do São Paulo, do Santos? Será que virá as atualizações dos elecos? Fica até o final do vídeo que hoje nós saberemos tudo o que virá nessa atualização Já deixa o seu like também e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo E também pessoal ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola E bora lá para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PS 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês bem sabem o jogo sairá daqui a 5 dias apenas Embora já tenha a loja vendendo né galera O jogo sairá em oficial daqui a 5 dias, será o dia do lançamento dele E é o chamado Day One Que é quando a Konami costuma se lançar a primeira atualização do jogo A chamada DLC 1.0 E eles já liberaram em oficial tudo o que essa DLC conterá Então hoje nós saberemos exatamente de tudo De quais atualizações virão no primeiro dia do lançamento Porque essas lives que vocês estão vendo de pessoas Tipo tem um belga com o jogo Ele já está fazendo tudo, já está liberando tudo Calma que no primeiro dia do lançamento do jogo Eles irão atualizar tudo o que está ali dentro do game Então se tem transferências antigas Se tem faces que não estão lá presentes Eles irão atualizar tudo no primeiro dia Então o que virá nessa atualização que eles prometeram chegar no dia 10 de setembro Bom galera, vamos trazer aqui para vocês Lembrando que a fonte estará aqui no primeiro comentário No primeiro link na descrição na real né galera Então bora lá A Konami liberou sim um calendário Onde eles falam sim as primeiras atualizações do PES 2020 Vamos ver né, para nós termos uma ideia No dia 10 de setembro pessoal, que é o dia do lançamento A Konami vai lançar a DLC 1.1 Que trazendo-se modelos e licenças dos jogadores atualizados E também terá o lançamento do patch corretivo 1.1.1 né galera Trazendo várias correções e ajustes de jogabilidade Com base no feedback da comunidade Porque teve coisas que não foram incluídas na versão final Que serão incluídas através dessa atualização E também teremos o primeiro evento Match Day A UEFA Euro 2020 começa nesse jogo Embora não venha através dessa atualização Dependendo de onde você mora Pessoal, a DLC 1.0 e também o patch Podem ser lançados em uma data anterior Então dependendo da sua localização Pode vir um dia antes né, ou seja no dia 9 E 12 de setembro o pessoal quer a primeira manutenção agendada Que é a primeira atualização ao vivo O pessoal do PES 2020 é agendada para o lançamento Trazendo consigo as listas de jogadores atualizadas Então talvez no dia 12 tenhamos os elencos dos times atualizados Jogadores que tiveram um bom desempenho Em partidas internacionais recentes A serem lançados no jogo Como o primeiro lote de jogadores em destaque Então sim, já teremos os jogadores em destaque no MyClub Vamos falar agora sobre a DLC 1.01 Sim, que é como eles nomearam essa DLC Que chegará no dia 10 pessoal Chegando no dia 10 de setembro agora para todos nós E qual conteúdo chegará pessoal? Eles não liberaram as imagens Eles se liberaram o conteúdo O que que virá Porém não especificaram quais serão Como assim? Eles disseram pessoal que teremos novas equipes nacionais licenciadas Que será sim a Rússia e a Andorra Que chegaram através dessa primeira atualização Então sim, essas equipes que até o momento estão genéricas Provavelmente com seus uniformes genéricos serão atualizados Também teremos a lista de clubes Da primeira divisão A da Jupiter Pro League Que é a Liga Belga E também da segunda divisão italiana atualizado Sim pessoal, então provavelmente Essas equipes que estão genéricas Prosseguirão licenciadas Também teremos novos jogadores da equipe nacional Licenciados do Marrocos Do Egito Da Costa Rica Honduras Paraguai Costa do Marfim Panamá E Monte Negro Não são grandes seleções Tem seleções aí que são boas Que estão sempre marcando presença na Copa do Mundo E os jogadores dessas seleções Serão sim atualizados através dessa atualização Também teremos 28 modelos de rostos De jogadores novos Atualizados E principalmente dos clubes parceiros da Konami Bom galera, como vocês sabem A Konami confirmou sim Que nesse ano dará uma atenção maior Principalmente para as suas equipes parceiras Que não são poucas Então as equipes que não são parceiras da Konami Não esperem muitas faces para elas Acredito eu que verá alguns escaneamentos no São Paulo Então vamos esperar Porque acredito eu que uns 3 ou 4 dias antes dessa DLC vir a público Eles irão sim ir soltando modelos de imagens Imagens de retratos novas E atualizadas para mais de 100 jogadores Essa imagem de retrato Acredito eu que é aquelas cenas Aquelas imagens Que ficam na escalação e na formação Onde aquelas pequenas fotinhas dos jogadores Acredito eu que serão atualizadas Já no dia 10 também Também teremos faixas atualizadas para mais de 180 clubes Aquelas faixas que ficam na torcida Então mais de 180 clubes terão elas atualizadas Acredito eu que serão incluídas As que a torcida realmente costuma utilizar na vida real Também teremos 4 novos modelos de chuteiras Que serão incluídos Acredito eu que as dos 2019 prosseguirão Pelo menos as mais antigas serão retiradas Com a inclusão de bem mais chuteiras Com a substituição na real De muitas chuteiras e também 4 novas Chegarão já no dia 10 Talvez uma da Nike, uma da Adidas Mas aí nós veremos os próximos dias A Serie A tinha adicionado o design da bola oficial Da Itália e também da 3F Superliga Que é a liga da Dinamarca Bom, como vocês sabem né pessoal Eu trouxe para vocês logo quando foi anunciada essa liga Que já no lançamento do jogo não viria a bola nem o troféu E pelo que parece na DLC 1.0 isso será corrigido Então já no dia do lançamento Eles incluirão todos esses detalhes E a Superliga Dinamarquesa Intro Cinematográfica Então isso parece né pessoal Que teremos uma nova intro cinematográfica Para a abertura da Liga Dinamarquesa Então talvez vocês façam uma Master League Na Liga Dinamarquesa E quando for iniciar o campeonato Será basicamente como era A Champions League né pessoal Quando for iniciar o campeonato Ira se mostrar uma intro bem bacana Dados atualizados As taxas de transferências para jogadores da Master League Isso daí né pessoal Dados atualizados aqui do eu que são sim Os dados da vida real Os dados de valor e também os dados De duração de contratos serão semelhantes Aos da vida real Uma coisa que é muito negativa né pessoal Foi o baixíssimo número de faces Porque já no lançamento né pessoal Eles poderiam incluir bem mais novas faces Eu que estava esperando muito Pelos escaneamentos do São Paulo E não só um mas todos eles Que o André Brozzoni deixou em aberto Se isso rolou ou não rolou Se aconteceria ou não aconteceria Então muitas pessoas Isso na real despertou Esperança de muitas pessoas De termos o escaneamento Da equipe do São Paulo Antes que vocês reclamem né pessoal Eu falo São Paulo Porque o São Paulo esteve presente lá Na Flórida Cup Junto ao Flamengo E essas duas equipes até então Teriam sido Escaneadas né Entre aspas E após receber uma pergunta Quanto a isso O André Brozzoni deixou em aberto Falando que eles estavam correndo Para deixar os escaneamentos prontos Para serem incluídos no lançamento Como vocês bem viram A versão final não está Com esses escaneamentos Pelo que parece A DLC 1.0 não trarão Esses escaneamentos Porque se terá 28 novas faces É claro que todas elas Não serão de São Paulo Né pessoal Então talvez tenhamos Uma ou duas Para ser bem positivo E quanto ao patch corretivo Pessoal A Kanami também prometeu Lançar um patch de jogabilidade Com os principais feedbacks Enviados pelas pessoas Que jogaram o patch Pela comunidade Que testou a demo E o problema Que será corrigido Pessoal É que Quando vocês executavam Com isso Coisa do tipo O teammate E também o passe dinâmico 1-2 Os jogadores tendiam A perder a sua resistência De uma forma bem mais rápida E agora isso será Equilibrado Né pessoal Agora isso não acontecerá Com tanto impacto Nos jogos online E também pessoal O problema é que será corrigido E quando vocês utilizavam O controle de habilidade É algo que acontecia Nos jogos online Principalmente na demo Né pessoal Que os analógicos Deixavam de responder E ao mesmo tempo No drible Define-se Então isso Não vai acontecer mais Né pessoal Não tinha muita precisão Na demo E pelo que parece Talvez na versão final Ainda seja dessa forma Só que eles confirmaram Que já no dia 10 Todos esses problemas Serão corrigidos E isso são os bugs Que serão corrigidos Ajuste na jogabilidade Que acontecerão Pessoal Teremos um ajuste No sistema de falta Para aumentar A sua precisão Na cobrança Então isso sim Será um ajuste Que estará diferente Do que estava na demo Então teremos Um melhor sistema de falta Segundo eles Também teremos Uma melhor capacidade De resposta Nos controles De finesse drible Ao prender a bola Sim Aquele drible Com a bola Juntinho do pé Como vocês bem viram Na demo Sendo bem representado Pelo Inês Não estava com muito impacto No PES 2019 Estava com uma dificuldade De ser executada É mano Surpreendente Agora sim Parece que no dia 10 Eles corrigirão Esse problema E o finesse drible Que é uma das novidades Para a jogabilidade Do PES 2020 Estará com bem mais impacto E bem mais fácil De ser executado E também tivemos Um ajuste Na interação Entre jogador E bola Ao executar Um kick feint Durante a captura Né pessoal Que pelo que parece Teremos o melhor Controle Na hora de executar Finalizações Ou coisas do tipo Além do que eu disse Para vocês Né pessoal Um monte E outros pequenos ajustes Também foram feitos Em cada modo Para melhorar A experiência geral Do seu jogo E da sua gameplay Só esperamos Que isso realmente Não venha Para piorar o jogo Porque normalmente Costuma acontecer isso Quando a Konami lança Um patch de jogabilidade Na maioria das vezes Agrada assim A maioria das pessoas Só que outras vezes Também desagrada Muita gente Então esperamos sim Que todos esses problemas Sejam corrigidos É claro Que se vocês falem Mano Tem muito mais problema Na demo Cara Como é que eles Só irão corrigir isso Calma pessoal A versão final Que vocês receberão Já será uma versão Muito melhor Do que a da demo Né pessoal E outros problemas Que eles não conseguiram Corrigir na versão final Eles corrigirão Através desses Do dia 10 Então problemas Como a arbitragem Que está marcando Muita falta A inteligência artificial Tudo isso Já foi melhorado Para a versão final A versão final Em si Ela crua Sem atualização Já é uma versão Muito superior A da demo Ainda mais Essas atualizações Que eles acrescentarão Ok pessoal Então não falem Que é pouca coisa Porque eles já incluíram Coisa já na versão final Sem precisar Sem ser necessário Uma atualização Mas é claro Que com a atualização Irá ficar tudo melhor E agora Sobre as atualizações De transferências Né pessoal Como eu falei Para vocês No começo do vídeo As atualizações Só serão feitas Só no dia 12 de setembro Na próxima quinta-feira Através da primeira live Update Do eFootball PES 2020 Então pessoal Depois de pegarmos o jogo Ainda ficaremos sim Esperando dois dias Para iniciarmos A nossa tão sonhada Master League Ou coisa do tipo Porque sim Receberemos o jogo Sairá o update No dia 10 Então é bem importante Você se atentar a isso Antes que venha Cris de Karakana E bom mano É bobaixinha da LC 1.0 E os erengos Continuam antigos O Alex Sassi continua No Manchester O Lukaku também continua Calma galera Que esses problemas Serão corrigidos No dia 12 Então tenham calma Porque vocês receberão A DLC 1.0 E vocês baixarão ela Todas essas coisas Serão acrescentadas Menos as transferências As transferências Continuarão antigas E só serão corrigidas No próximo dia 12 Então presta atenção Nesse ponto Para você não vir Criticar a Konami Aqui nos comentários Para vocês depois Não virem chorar Aqui nos comentários Porque isso já estou Deixando bem avisado Né cara Dia 12 agora Dia 10 Receberemos a DLC 1.0 Mais dia 12 Receberemos a atualização Dos elencos Eu sei pessoal Que os elencos europeus Serão corrigidos Já os times brasileiros Acredito eu também Que serão corrigidos Porém não com tanta Pontualidade Como os times europeus Talvez as transferências Mais atuais Não estejam presentes Como as que ocorreram Nessas últimas semanas Mas sim pessoal É claro que teremos O Felipe Luiz Provavelmente no Flamengo É claro que receberemos O Henrique Dourado No Palmeiras Mas a que aconteceram Nessas últimas semanas Não sei se já terá Ou se eles esperam Nas próximas semanas Para irem corrigindo Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar O seu like Também de se inscrever No canal Esse foi todo o conteúdo Que virá na DLC 1.0 Então fiquem de olho Que assim que eles liberarem Mais detalhes Sobre essa atualização Eu trago pra vocês Não esqueça de se inscrever No canal também E deixar o seu like Para não perder Os próximos vídeos Ativa o sininho também Que assim que eu te postar Um vídeo novo Alguma nova informação Você será notificado na hora Ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou E falou